Nem mesmo o mau tempo foi suficiente para desanimar os manifestantes. Com faixas e cartazes e com o fluxo intenso de veículos na BR-101, a manifestação dos servidores públicos federais foi realizada conforme o esperado. No trevo de acesso a Araranguá, profissionais montaram um espaço onde ficaram durante todo o dia. O movimento serviu para tornar ainda mais público a mobilização dos servidores, que estão paralisados há mais de 30 dias. O ato foi realizado em diversos estados para exigir do governo federal a apresentação de propostas para as principais reivindicações da categoria. Estamos em greve, não voltaremos às aulas enquanto os nossos dois setores não forem atendidos. Estaremos em greve e viemos apresentar para a sociedade que a greve continua e ela é forte em todo o Brasil. Hoje temos também representantes do nosso sindicato em Florianópolis, teve manifestação nas grandes capitais de quase todo o país. Entre as reivindicações, os servidores pedem a reestruturação da carreira e reposição salarial, além da inclusão dos técnicos administrativos nas propostas em discussão. O ato unificado fortaleceu ainda mais os grupos que exigem o cumprimento da lei. Esse ato representa uma resistência, uma forma de tratar a educação, não só a educação, mas a política voltada para a seguridade social, voltada à educação, à saúde. Esse ato representa muito mais do que reivindicação por melhores condições de trabalho. O que fique bem claro, não é um ato voltado para pedir aumento salarial. O que se pede hoje é a dignidade da reposição da inflação. Estamos defasados há quatro anos. Durante todo o dia, dezenas de servidores dos institutos e da Universidade Federal estiveram presentes no ato. Até mesmo um estudante fez questão de apoiar a manifestação. Deu estudo em Florinópolis, faço a ciência biológica lá. E como eu não posso estar apoiando a greve lá, eu apoio aqui, né? Ajudo, na verdade, a disseminação aqui da greve, aqui em Araranguá. Os servidores dos institutos estão parados desde o mês de junho, onde pelo menos 15 das 19 unidades do estado estão em greve. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto